Não sabem nada sobre mim Segredo obscuro carrego em fim A nova personalidade eu aceitei O meu eu do passado eu assassinei Uma infância vazia me fez assim Fraco que é fraco sempre morre no fim Quanto mais eu te torturo mais me traz felicidade Quem enganece congelando os que se opuseram a mim Vivo na solidão, meu olho vazio e meio a escuridão Tão diferente, é que eu ando meio delinquente Minha mente perturbada quer me consumir Eu não quero deixar, mas me faz Você sabe, não há um que estanque É tão quente Porque essa é a sensação que me faz te querer Você cai no meu encanto, baby Te puxo pra um canto, baby Eu sei que você gosta, baby Não se faça de santo A minha mente entra em colapso Sei o seu destino, vivo relapso Mesmo sendo dona de todo lapso Mas não vou parar, mas não vou parar Que dano eu faço a festa, mestra Pedir piedade é o que te resta Seu sangue é a única coisa que me interessa Não precisa ser preocupado, eu não tenho pressa Minha mente perturbada quer me consumir Eu não quero deixar, mas me faz Você sabe, não há um que estanque É tão quente Porque essa é a sensação que me faz te querer Minha mente perturbada quer me consumir Eu não quero deixar, mas me faz Você sabe, não há um que estanque É tão quente Porque essa é a sensação que me faz te querer